Desculpa a mão. Uma poltrona. Por quê? Agora cantamos um bocadinho aqui sentadinhos para eles. Só para dar um carinho. O que achas? Se nós tivéssemos que cantar agora uma música aqui sentada, da Playoff, o que é que vocês iriam querer ouvir? Alguém diz que estamos ouvindo muito bem. Muito bom. Moçambique, hein? Olha, daqui eu ainda vejo bem. Aqui as letrinhas pequeninas, mas dá para ver. Já pensaram na ideia de escrever em um livro de como se relacionar? É uma ideia. É uma ideia. É cedo pensado. E ela me responde, por favor. Lovania. Beijinho. Vale milhões, vale milhões, ok? Num couro. Os mais votados é que nós vamos cantar. Vale milhões, pronto. Guiné-Bissau. Guiné. Neívio. Mankara. Mankara. Gostas? Gostaste muito, né? Sabe bem? Taquei aquilo de uma forma. Ganhei na lutaria, vale milhões. De um coro. De um coro. Qualquer música, ok? Obrigada. Também vale milhões para ti. Minha canção. Ah, mas a viu? Vai canção. Também. E então é isso. Vamos recapitular amor. Faz lá esse carinho. Que viemos vaciar aqui na Nodes. Tchau Jacinta. Beijão. Não. Vontado de levar tudo não é verdade. E num ai? Não. Vá, né? É o meu novo dela. Vou subir pequenininho não é? Fácil daqui. E ele é enorme. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto